Galera, eu só tô aqui nesse vídeo pra falar pra vocês que eu tô tentando fazer live 3 vezes por semana lá na minha Twitch, o link tá na descrição, tem minha loja de Minecraft original, OverMC, então acessa aí, esse daqui eu tô no padrãozinho da live da Twitch, então se você quiser ver mais disso aqui lá, acessa aí, segue lá, beleza? E caso você queira comprar um Minecraft original, como eu já disse, é o OverMC, é o primeiro link, e se você quiser comprar um VIP no Lotus, o link também tá aí na descrição, usa o meu cupom FAKE10 pra ter 10% de desconto, beleza? É nóis, bora pro vídeo. Oi, eu sou o FAKE10, hoje tem mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aí de The Bridge, e bom, hoje eu vou mostrar a textura aí, e vou jogar no The Bridge aí pra vocês verem, então é isso aí, espero que gostem do vídeo, já deixa o like aí logo no início, e bora começar. Bom, é vídeo de textura, então de qualquer forma, é, prestem atenção também na textura, e, mano, eu mudei aqui algumas paradas, é, de gravação, como vocês tão vendo a câmera agora tá mais aqui do lado, né, bem mais aqui do lado, e me digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se ficou bom ou não, porque é assim que eu tô usando pra fazer minhas lives na Twitch e no Youtube aqui, né, então é isso aí, ai, droga, já morri, bora tentar pegar vantagem contra este cara, não, cara, aí, já morreu, aí, beleza, vem, vem, e, ou não, ou não, ou deixa eu ganhar só, valeu, valeu é nóis, cara. E, assim, eu acho que é legal, porque pega microfone, pega tudo aqui, o quarto, pega um pouco aqui do mouse também, então é bem da hora, eu achei que ficou bacana. Ah, matei, boa. Não, nossa, desviei bem na hora. Valeu, cara. O cara achou que tinha o que, ganhado? Ih, tadinho, tadinho, o cara morreu e achou que ainda ia conseguir matar, coitado. Menino sonhador, menino sonhador, vamos deixar o menino sonhar, peraí que caiu uma lâmpada aqui, meu Deus do céu, eu caí também, assim como a iluminária ali, eu preciso ajeitar, pera, já vou fazer isso, eu só vou, primeiro, ganhar desse cara aqui, pronto, agora eu estou, estou, estou livre, pronto, pronto, acho que está tudo aqui agora, tudo normal, caraca, o cara já tentou, ousado, ousado, ousou, ousou em tentar me matar, beleza. Ah, o cara, você é muito ruim, cara, você não entende, aqui o bagulho é diferente, esse cara não está entendendo, esse cara não está entendendo nem um pouco o que ele está fazendo, velho, ele está totalmente só dando azar, olha aí, só está dando errado as paradas dele, ele continua na dele, sem tentar fazer nada. Ai, droga, agora foi eu que caí, hein, calma, vou dar uma flechadinha ali, não acertei, não sei como, aí, ó, aqui você tem que ir se defendendo para trás. Ih, ah, mano, está dizendo que não pegou essa flecha, está muito dizendo que não pegou essa flecha, tudo bem, 4x1 é suave, 4x1 ainda é suave, ah, mano, olha a cagada que eu fiz aqui também, né, só faço cagada, hein. Mano, sai, o que esse cara está fazendo, velho? Como que do nada ele começou a passar em tudo? Espera aí, vou usar uma tática aqui também, então, vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem vai ganhar. Só sei a mesma coisa, eu estou na vantagem aqui, né, por enquanto, e esse cara é burro também é a minha vantagem, porque, ó, aqui ele passa, eu passo também, ó, mas eu passo primeiro. Acabou, é só isso, era só ter feito isso, eu sou burro, desculpa. Esse minigame é, tipo, é fácil, entre aspas, de jogar, só que os caras tem, sei lá, os caras são meio loucos, não prestam muita atenção, não sei, eles querem jogar mais com PVP ou com fazendo pontinha. Pô, também tem, também tem sorte, também tem habilidade de você entender o que está acontecendo, tá ligado? Tipo, aquele cara ali, aquele cara, ele não faz ideia de como joga esse minigame. Cara, ô, vem aqui, por favor, cara. Aqui, ó, isso, vem, isso. Iô, iô, iô. Ih, cara, você morreu. Tinha que ir informar, mas esse cara está perdidaço, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está fazendo nem um pouco. Vamos ver o que ele vai fazer. Opa, ele encontrou alguma coisa, ele encontrou uma escada, meu garoto, você é muito bom, agora vai pra lá, isso. E agora eu vou pra cá, ó. Boa, valeu, meu chapa. Mano, isso daqui vai ser ridículo, tá ligado? Então, só vou ficar aqui, só vou ficar aqui. Vem, cara, vem, isso. Opa, calma, será que ele presta atenção agora o que está acontecendo? Não prestou, né? Ele não faz ideia ainda do que está acontecendo. Esse cara não sabe o que está acontecendo, só. E, galera, eu mudei de gravador também, me digam se está ruim, se está diferente, se está estranho. O que eu tenho que mudar, o que eu não tenho que mudar. Então, é isso aí. E aí, cara, qual que é a sua? Você vai ficar aí em cima? O que é isso, cara? Dá licença. Nossa, errei a flecha ainda nele. Toma uma flechada. E uma morte. Pronto, pronto, pronto. Agora está tudo certo. Ah, não, cara. Você não fez isso, cara. Você não tentou fazer isso, cara. Venha, 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 meu amigo. Ele se jogou, coitadinho. O cara só desistiu. Está 4x0. Esse cara não sabe. Ele não faz ideia. Por isso que, tipo, é, às vezes, é, é, né? É isso. Opa. Vou passar por cima dele. Sem nem ele perceber. Ele não está percebendo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Será que ele percebeu? Oh, meu Deus. Foi tão discreto. Será que ele vai me achar? Ele me achou. Sai. Eu vou ganhar. Eu quero ganhar. Cadê? Você vai vir? Você vai vir? Você sai. Você sai daqui. Você sai agora. Vem, cara. Vem, cara. Ih. Cadê ele? Ele não vai me tentar, não. Eu vou acabar com isso logo. Tadinho. Ele está sofrendo tanto. Está sofrendo tanto. Está sofrendo, né, cara? Olha lá. Ele morreu de novo. Velho. Vou acabar com isso. Beleza. Acabou. Ele não entendeu nada. Vamos para a próxima. Beleza. Eu espero que esse cara aqui entenda o que está acontecendo. Pelo menos ele saiba o minigame. Porque, né? Senão vai ficar meio chato aí. Dois caras muito burros. Que não entenderam o minigame ainda. Que não jogaram. Que são novatos. Sei lá. Enfim. Eu espero que não seja dois assim. Tá. Não é dois assim. Esse daqui é daqueles que sai pulando e colocando bloquinho e passa no meio de todo mundo. Porque é bugado aqui isso no Hypixel. Por que BR é bugado, hein? Me responde, Hypixel. Me responde. Vocês são o quê? Preconceitosos contra o BR? É isso? É isso? É isso? BR tem que ser bugado aqui? É isso que vocês estão falando? É isso que vocês estão falando? Ih. O cara aqui já foi. Falou, cara! O cara me vê passando pelo vidro, mano. É mó deprimente, tá ligado? O cara fica vendo eu ganhar. Além de perder, ele tem que me ver ganhar ainda. Ai, ai, ai. Calma. Vem aqui. Não, não, não. Você não pensa em fazer isso. Falou. Ai. Nossa, eu fiquei com o meu coração. Sorte que isso aqui vai generar tudo. E é uma maravilha, não. Eu caí. Droga. Droga, droga, droga. Droga, não. Não. Sou muito burro. Ah, não. Ih. Tem. Então uma flechada. E uma espadada. Falou. Era o que eu precisava pra tirar. Uma flechada e uma espadada. Agora eu tenho a vantagem, então eu não posso vacilar. Eu tenho a vantagem de estar mais perto, no caso. Eu perdi totalmente a vantagem. Alguém me salva. Meu Deus. Alguém me ajuda. Eu tenho que jogar ele pra fora. Eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer isso. E agora a vantagem é toda a minha mulher. Ou não. A não ser que ele seja rápido. Não, ele não é rápido, não. Sabia que ele era rápido. Você é indiano. Sai. Sei que você é indiano. Não mexe em cima de mim. Falou. Mano, 2 a 0. Tá de boa por enquanto. Só quero ver a hora. Que esse cara fazia igual o outro lá. Tem uma hora que os caras começam a jogar bem do nada. Sou. E o que você é? Fala pra mim. Ele é o que? Eu não entendi. Ele tá tentando me chamar. Sou. Ele acha que é o que? Meu primeiro nome? Ih. Sai. Seu indiano. Mal o nome de indiano. Ele tem mal o nome de indiano, ó. Tasmânia. Sai, Tasmânia. Seu indiano. Meu Deus. Não. Que? É o que? Não tem como isso ter acontecido. Não. Sai. Seu... Nossa, mano. Ô. Que cara otário. Não, agora eu vou ganhar dele. Só por... De raiva mesmo. Só por birra. Eu nem queria ganhar tanto dele assim. Agora eu quero ganhar muito. Sai. Sai fora. Ah, se não me deixa mais passar, eu não vou mais fazer seu amigo, não. Vai, me acerta logo. Vai. Ah, não. Joguei a flecha. Uh, se eu acertasse ele ia ser da hora, hein. Não acertei. Meu Deus. Seu indiano. Esse indiano tá louco. Esse indiano tá louco. Tem indiano que é louco mesmo, galera. Cuidado, viu? Os loucos são os perigosos. Ui. Ih. Merda. Tentei desviar. Merda, merda, merda. Ih. Ah, não. Não tá funcionando isso. Isso daqui não tá funcionando, não. Essa briga aqui no meio não tá dando certo, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou cair. Eu caí, na verdade. Não vou mais cair. Eu já caí. Falou, cara. Falou, seu indiano louco. Mano, agora vai. Ih, ih, ih. É o gibre. É o gibre. Merda, eu não consigo mais dar o gibre. Falou. Agora eu como outra maçã. E mato de novo esse indiano louco. Matei. E agora é gol. Não. Mano. Ah, não. Tô muito triste, velho. Não tá funcionando. Não tá dando nada certo aqui, ó. Eu vou passar por cima dele. Você não... Você não escorrega pra cima de mim, cara. Ih, ele perdeu a flecha. Agora é hora. Agora é hora. Agora é hora. Olha lá. Falei que agora era hora. Aí, moleque. Caraca, 3 a 0. Esse cara tá brincando muito bem. Esse cara está muito bem. Sou inscrito? Que isso? Ele é inscrito. Ele não é indiano, não. Ele é BR. Ele não é indiano. Não, não, não. Inscrito. Não, indiano. Será que ele é indiano? Você... Mano, eu preciso perguntar se ele é indiano. Calma. Calma, calma, calma. Ih, não. Não vai fazer isso, não. Você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer isso, não. Matei. Você não me taca a flecha agora, não, que eu tava comendo. É uma falta de educação. Taca a flecha enquanto as pessoas estão comendo. Pera. Você é indiano. Indiano. Será que ele é indiano? Será que ele vai ficar confuso? Descubra isso e muito mais. Após os comerciais. Tá, ele caiu. Beleza. Vamos, 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 vamos. Será que ele vai responder? Ele não vai responder a minha pergunta. Eu vou ficar com essa dúvida mortal pra sempre. Ah, não. Ih, ah. Acertei. Ah, errei. Não. Tô uma flechada tão linda. De longa distância. Tchau, cara. Você caiu também. Boa. Ele caiu, ele caiu. Mano, esse daqui, esse daqui, tá transformando essa ponte. Mano, esse cara é imortal. Indianos não morrem. Comprovado. Comprovado pela NASA. Mano. O cara escorregou. Escorregou. Ele não morre no PVP, mas ele morre escorregando. Sai, cara. Como que você me atinge de tão longe? Esse cara é tão incrível. Certeza que ele é indiano. Eu caí pra não levar flechada. Não faz sentido. Não. Ih, ih, ih. Mano, esse cara... Levou uma flechada. Já levou. Sai, cara. Por favor. Pelo amor de Deus. Morre. Esse cara é imortal. Meu Deus, velho. Eu tô muito tenso. Calma. Isso vai dar certo. Ei, ei, ei. Agora vai. Agora vai. Agora vai. É o poder. Agora é o poder. Agora é o poder da Índia. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Ele quer atacar a flecha. Sai. Para. Pelo amor de Deus. Esse cara é muito indiano. Ele gosta de usar arco e flecha, velho. Quem gosta de usar arco e flecha se não os indianos, hein? Alguém me explica. Alguém me explica. Você já viu alguém da cidade usando arco e flecha? Para alguma coisa? Para carregar um celular? Não tem como. Esse cara é totalmente hacker. Não é hacker, não. Mentira. Era brincadeira. Calma. Agora eu vou ganhar. Agora é o meu momento. Mano, essa partida tá demorando muito, velho. Isso nunca acaba, velho. Isso nunca acaba, velho. Esse indiano não quer deixar eu ganhar logo. Caraca, mano. Não, esse cara... Esse cara... Sai. Agora você sai. Agora o bagulho ficou louco para o teu lado, seu índio. Nossa, não ficou louco, não. Nossa, velho. Eu não acredito que eu fui combado por um indiano. Não tinha o que fazer também, velho. Não tinha muito o que fazer, não. Se não ser... Ah! Ele não morre! Ele é a pessoa mais imortal do planeta. Mano, é mentira isso. Não, esse cara não existe. Esse cara não é... Esse cara não existe, mano! Agora eu fiquei bravo. Agora eu fiquei bravo, de verdade. Agora eu fiquei bravo. Agora eu vou ganhar. Eu vou nem mais falar nada. Não. Ah, mano! Pelo amor de Deus! Ô! É um round que eu fico quieto, é um round ganho. Respeita eu. Se eu me concentrar aqui, eu ganho. Ninguém chega perto de mim, velho. O bagulho é ficar louco. Não, esse cara tá muito indiano. Esse cara é muito indiano, eu juro. Se esse cara aí não for indiano... Eu não sei mais o que ia ser indiano, não. Falou. Indiano. Eu tô na vantagem, velho. Tem que aproveitar. Mano, esse cara... Ele tava comendo! Como que ele me atirou uma flecha? What? Esse cara tá cheatado, será, mano? Não é possível. O cara me atingiu comendo um... Bagulho. Como? Como que isso é possível? Alguém me explica. Isso não faz sentido. Faz sentido eu ter ganhado. Finalmente acabou. Galera, deixa seu like se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de chamar os caras de indiano aí por aí, beleza? É nóis. Valeu, falou e tchau.